Red Bull perdendo força, McLaren vacilando na estratégia? Liberty Media pode dar um empurrãozinho para a contratação do Bortoleto? Tudo isso e muito mais vamos falar agora, respondendo os membros. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, 100% algodão, não encolhe, em cupom Ressaca F1 e Ressaca Motor para desconto e frete grátis, tem moletons, tem também polo. Jogos e Gift Cards é lá na Instant Gaming, se você ainda não entrou lá, entre, tem os melhores lançamentos e também vários outros jogos em promoção, o link está na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje vamos responder os membros sobre a Corrida da Itália e temos perguntas bem interessantes. Eu quero começar com a pergunta do Felipe, perguntando o seguinte, como você enxerga atualmente a comunidade de Fórmula 1 no Brasil em termos de tamanho e engajamento? Além do desempenho como piloto, seria plausível acreditar que a Liberty Media dará um empurrãozinho para a contratação do Bortoleto na Audi a fim de manter o mercado brasileiro? Bom Felipe, na primeira pergunta, falando sobre engajamento, tem crescido muito no Brasil, tá? O público mais jovem e também o público feminino aumentou bastante nos últimos anos e eu falo isso tanto aqui pelo canal, pelas métricas do canal, quanto também pelo que nós vemos de outras métricas que saem por vezes na imprensa. A Liberty Media tem feito um bom trabalho de engajamento em redes sociais, de apresentar a Fórmula 1 para um público mais jovem, então nesse aspecto não há o que reclamar. Isso reflete também para os criadores de conteúdo, você vê que aumentou drasticamente a quantidade de criadores de conteúdo de Fórmula 1, o que acaba sendo bom para o próprio público, que agora tem muito mais opções e consegue acompanhar muito mais a Fórmula 1. Sobre o Bortoleto, eu não duvido que tenha sim um impacto da Liberty Media, caso ela queira, né? Para poder ter essa manutenção do mercado brasileiro, desse interesse. O Brasil é um mercado grande, é um mercado que ainda transmite em TV aberta, que é coisa que pouquíssimos países fazem. Então ter um brasileiro é sim importante e as exibições do Bortoleto na temporada têm sido muito fortes. O Bortoleto está colocando uma credencial muito forte, como nós não víamos um brasileiro ter há um bom tempo. Eu sei, vocês vão falar do Drogovic, mas o Bortoleto chega com um pouquinho mais de impacto, vamos assim dizer, até pelas temporadas que ele teve na base há pouco tempo. Então eu não duvidaria, mas eu diria que a performance dele está gerando mais impacto do que necessariamente a Liberty Media precise fazer alguma coisa para ele entrar na Fórmula 1. Passando agora para a Red Bull, o Space Dust fala o seguinte, a Red Bull do início do ano e a equipe de agora são praticamente antagônicas e o Verstappen está incomodado. E ele levantou uma questão que deixou um pouco confuso. Afirmou que a conquista de ambos os campeonatos, tanto de construtores quanto de pilotos, não são realistas dado o momento atual da equipe. E o de construtores eu entendo, mas será que o de pilotos estaria ameaçado de forma séria mesmo? Porque mesmo com o carro atrapalhando, o Max consegue ficar consistentemente no top 5 e mandou um abraço, um abraço para você também, Space Dust. Quem vai entrar também nesse mérito é o Adriel falando o seguinte, tendo em mente da situação do campeonato com Ferrari, Gundy, Monza, McLaren devendo e Red Bull ruim, será que teremos ou devemos acreditar em uma briga tripla até o fim da temporada com Verstappen, Norris e Leclerc, com chances claras de ser o segundo no campeonato, a depender do carro de cada um? O Turc, acredito que seja assim, qual a possibilidade da Red Bull chegar a um acordo com o Newey para voltar a atualizar o RB20 e tentar salvar o ano dos construtores? Ou por que será que não fez ainda? Briga de ego? Disputa por poder? Bom, são várias perguntas relacionadas diretamente à Red Bull. Então respondendo é o seguinte, os dois campeonatos estão sim ameaçados, o de construtores nós sabemos muito bem, a McLaren encostou de vez e provavelmente vai levar esse campeonato, será o primeiro título de construtores da McLaren desde 98, muito tempo aí na fila McLaren. Mas o de piloto está sendo ameaçado pelo seguinte, a probabilidade maior pelo que a gente tem visto no momento é que o Verstappen termine as corridas em quarto, quinto, sexto, às vezes em segundo e tal, e a probabilidade maior é que o Norris termine em primeiro, segundo, terceiro, ou seja, o Norris tem uma chance muito maior de terminar em primeiro ou segundo do que o Verstappen e isso faz com que ele desconte muitos pontos no campeonato. Então por mais que o resultado nessa corrida não tenha sido ideal para o Norris, ainda assim ele descontou aquilo que a gente vinha falando para vocês nos outros vídeos. Ele descontou os tais oito pontos de se ele tivesse vencido com a volta mais rápida e o Verstappen tivesse chegado em segundo. Ele conseguiu descontar essa pontuação que é necessária para ele ser campeão. Então, considerando a probabilidade do Norris brigar muito mais por vitórias e o Verstappen brigar muito mais ali para ficar em quinto, sexto, esses pontos devem cair rapidamente. Então a projeção é de um campeonato de pilotos muito em aberto sim, é claro, a Red Bull pode se achar e as coisas podem mudar, mas o fator Verstappen consistente também é importante nessa briga. E aí, respondendo já a outra pergunta sobre o segundo lugar no campeonato, sim, a briga está um pouquinho em aberto, mas a Ferrari ainda é uma incógnita, tá gente? A Ferrari é um pouquinho incógnita porque nós não sabemos como o carro vai se comportar necessariamente nas próximas provas, nós vamos até falar sobre mais isso já já. E sobre o Adrian Newey, não vai rolar essa, provavelmente não vai rolar essa negociação porque o Newey quer sair da Red Bull, ele já está cumprindo o seu prazo com o hipercarro RB17 e assim que ele acabar com o RB17 vai para outra equipe, se brincar já até assinou com outra equipe. Então não deve estar rolando nada assim, já tem rumores falando que o Newey já saiu dos grupos de desenvolvimento, ele já não tem mais parte com esse carro, com esse RB20, então a Red Bull meio que está por conta própria, é o PR eu achei agora. Dificilmente o Newey vai meter o dedo nesse carro e justamente quando ele saiu as coisas começaram a piorar, o que foi rápido demais na minha opinião, mas pelo visto tem sim impacto da saída do Adrian Newey. Falando de Ferrari, o Gustavo diz, Matheus, a Ferrari trouxe um baita pacote de atualização em Monza, mas eles mesmos citam que é uma pista com pouca pressão aerodinâmica nos acertos. Qual seria uma pista ideal para vermos essas atualizações, se realmente vão levar a Ferrari de volta à vitória? As próximas duas, Baku e Singapura, são as duas próximas pistas que a Ferrari na verdade já tinha em mente essa atualização. Elas vão determinar se o carro realmente está funcionando do jeito que eles esperam para brigar lá na frente ou se foi apenas um ponto atípico na temporada, uma vitória atípica na temporada, como foi por exemplo lá na Austrália. Então as próximas duas provas serão fundamentais para a Ferrari entender esse pacote de atualizações e a gente vai ficar na torcida para que dê certo. Ter mais uma equipe brigando lá em cima é sempre legal, claro que a McLaren vai estar torcendo contra, né? Seria mais um para roubar pontos ali. E a Red Bull talvez esteja torcendo para a Ferrari nesse caso. E agora para encerrar vamos de McLaren, Petrov falando. Durante a corrida, debatendo com o pessoal no chat, levantei um ponto que me deixou intrigado e queria saber sua opinião. A McLaren confiou demais no ritmo que tinha para compensar o tempo perdido em uma estratégia de duas paradas? Ou acha que foi uma maestria da Ferrari em fazer apenas uma? Tem a pergunta também do Santileno, falando é a terceira vez nessa temporada que a McLaren termina a corrida com aquele sentimento de Poxa vida, se tivesse mais duas voltas a gente ganhava. Erro de estratégia? Poderiam ter dado aquela ordem de equipe? Rapazes, deem voltas de classificação umas três voltas antes. Sinceramente, acho uma postura muito conservadora para quem quer voltar a ser top one. Bom, a estratégia da McLaren não é a primeira vez que está em pauta, né? Não é a primeira vez que está sendo colocada em xeque. Já falamos muito sobre isso, por exemplo, na Hungria, na troca de pilotos. Eu não consigo enxergar a estratégia da McLaren como sendo necessariamente horrível. Meu Deus, erraram feio. Por quê? Porque por várias vezes você tem pilotos vencendo com essa estratégia nos últimos anos. E também, se você considerar que o Piastri perdeu muito tempo no miolo do circuito quando ele pega o Sainz, ele perdeu pelo menos um segundo e meio ali pelo que eu estava contando. Que ele deu esse azar de pegar o Sainz fora da zona de DRS, então ele perdeu muito tempo ali. E também, se não me engano, o Stroll atrapalhou o Piastri, que ele deve ter perdido ali mais uns meio segundo ou um segundo, ele teria brigado com o Leclerc no finalzinho da corrida tranquilamente, tá? Então o cálculo da McLaren não foi tão errado assim, não foi ruim, não. Foi um cálculo muito bom. Ela só deu azar do Stroll ter feito o Piastri perder muito tempo. O Piastri, inclusive, reclamou do Stroll. E também de você ter um Sainz dando a sorte de segurar o Piastri no meio do circuito. Se o Piastri chega no Sainz já na zona de DRS, acabou. Ele passava e não ia perder nada de tempo ali. Então foi mais um azar da McLaren. Mas eu confesso que também acho que a McLaren vem sendo um pouquinho conservadora demais. Por quê? É uma equipe que está desde 2010 sem disputar um título. Em 2010 disputou com o Hamilton até a última corrida. São muitos anos andando lá no fundão e meio de pelotão. Então agora que eles estão voltando a ser uma equipe de topo. E parece que a mentalidade leva um tempo até ser modificada. Até a equipe entender que está disputando vitórias e títulos. Então eles precisam ser um pouquinho mais ousados. É aí onde entra a experiência de uma Mercedes, de uma Red Bull. Eles já estão acostumados com isso. Com esse mesmo pessoal, com esses mesmos pilotos a disputar título. Para a McLaren é tudo muito novo. É novo para o Zac Brown, é novo para o Norris, para o Piastri. Está nessa situação de disputar título. Então talvez eles precisem de um pouquinho mais de experiência, de bagagem. Para entender que precisam ser mais ousados. E existe um segundo fator aí que a gente não pode ignorar. Que é o fator Piastri. O Piastri não é um Bottas, não é um Pérez. Ele não está ali só para fazer número para o Norris ganhar corridas. O Piastri é um monstrinho prodígio. Ele sabe que se ele se encaixar tudo certinho ali, ele vai bater o Norris. E o Norris também sabe disso. Então quando o Piastri dá aquele passão no Norris no início da corrida, ele está na verdade mandando um recado de, olha, ainda não é o momento para vocês definirem quem é o primeiro piloto. Porque eu, na verdade, estou aqui para ser o primeiro piloto. Então o fator Piastri influencia muito nessa equação. Eu até falei em um vídeo aqui, eu acho que no de sábado. Será que o Piastri não vai ser o problema do Norris na temporada para ele chegar ao título? O Piastri pode roubar pontos. E hoje roubou aí uns pontinhos, três pontinhos do Norris tranquilamente. Esses pontos no final da temporada podem fazer diferença. Aqueles sete pontos da Hungria podem fazer diferença. Só aqui estamos falando de dez pontos que o Piastri tomou do Norris. Então, sim, a McLaren tem um problema a resolver. É um problema bom, né? Você tem dois pilotos rápidos. Mas é um problema que lá no final da temporada, talvez o título de pilotos acabe escapando. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Entra aí nos nossos parceiros. Um grande abraço. Valeu e falou!